O INSS começou um pente fino nos benefícios previdenciários como pensão por morte e aposentadoria por idade e por tempo de contribuição. Quem tem as informações ao vivo pra gente, direto de São Paulo, é Ricardo Ferraz. Olá Ricardo, bom dia pra você. Bom dia, bom dia a todos que acompanham o Brasil em Dia. O INSS informou que pode analisar até 3 milhões de benefícios nos próximos 18 meses. O órgão vai passar um pente fino em processos de concessão desses benefícios com indícios de irregularidades apontados pelo Tribunal de Contas da União, pela Controladoria Geral da União e pela Força Tarefa Previdenciária. O INSS vai fazer também a análise de requerimentos pendentes há mais de 45 dias. Cerca de 11 mil servidores se inscreveram em um programa de revisão e irão receber R$ 57,50 por processo concluído. Com isso, o estoque de benefícios pendentes deve zerar. Além de economizar dinheiro público, o INSS pretende identificar as fragilidades e vulnerabilidades do sistema, aperfeiçoar os controles internos e diminuir as deficiências que possam gerar fraudes ou pagamentos indevidos. As notificações aos segurados serão feitas pela rede bancária e, caso necessário, por meio de carta. O INSS vai priorizar os casos em que há maior potencial de lesão aos cofres da Previdência, ou seja, aqueles com maiores indícios de irregularidades. E seguindo a meta de simplificar e modernizar o país, o governo editou a medida provisória que trata da liberdade econômica e vai garantir maior segurança jurídica nas relações trabalhistas. Vamos ver na reportagem que eu fiz. Luciana até tentou pagar a parcela do Fundo de Garantia da Empregada Doméstica pelo E-Social, mas se confundiu com o sistema. A solução foi contratar um contador para emitir a guia. A burocracia custou caro, R$ 85,00 por mês, um quarto do valor devido com o encargo trabalhista. Desde que lançaram esse E-Social, eu tentei acessar e não consegui. Aí me indicaram um escritório de contabilidade e, para tanto, ela me emitiu essa guia todo mês. O governo federal vai modernizar e simplificar o sistema do E-Social. Os empregadores não precisarão mais preencher tantos dados. A medida faz parte da Lei de Liberdade Econômica, que deve estimular a iniciativa privada e promover o crescimento econômico. A medida provisória está em vigor desde abril deste ano, quando foi editada pelo governo federal. Mas, para se tornar uma lei permanente, ela precisa passar pelo Congresso Nacional e acaba de ser aprovada em uma comissão mista do Senado e da Câmara. Originalmente, o texto tinha 19 artigos, mas os senadores e deputados fizeram mudanças e o projeto de lei, que agora deve ir a plenário, ficou com 53 artigos. A Lei de Liberdade Econômica atua em diversas frentes. No campo trabalhista, está a emissão eletrônica da carteira de trabalho e a liberação para funcionários trabalharem aos domingos, com a garantia de folga, em pelo menos um domingo por mês. No âmbito administrativo, a lei passa a conceder a isenção de exigência de alvarás e autorizações para atividades econômicas de baixo risco e a prevalência de acordos firmados em contratos entre duas partes que não permitem contestações posteriores na Justiça. Para esse professor de direito, além de incentivar o crescimento econômico, a lei trará mais segurança jurídica. A medida provisória, que deve se transformar em lei, automaticamente possibilita que haja maior liberdade na condução das atividades negociais.